Hoje nós vamos fazer a diferença mais uma vez em uma empresa. Você vai poder acompanhar transformações em vários ambientes. Sala de recepção, sala de diretoria e hoje estamos montando a sala da presidência. Durante a reforma, muita atenção para cada detalhe. A transformação acontece na presidência da empresa. A base de todas as grandes decisões. Na hora da escolha dos móveis, muito cuidado para não exagerar na composição das peças. Fui à loja Niu Móveis e lá eu encontrei muitas opções e qualidade. Sempre bom vir na Niu. Qual é o objetivo desse projeto dessa vez? Fazer a diferença no sentido que normalmente as pessoas que vão decorar um espaço comercial têm aquela preocupação. Ah, eu tenho que comprar numa loja de móveis comerciais, de móveis corporativos. E o objetivo aqui desse executivo, que é um executivo que viaja muito, fica muito fora de casa. Ele queria o quê? Ter um aconchego de uma coisa como se fosse um home office. Como se ele estivesse na casa dele. E aí a Niu preparou para a gente esse projeto maravilhoso que a gente fez em conjunto. Vamos mostrar ele renderizado com tudo? Olha, então eu separei algumas fotos aqui. Olha lá, a mesa espelhada. O renderizado, ele dá um aspecto mais real do ambiente, né? Essa madeira que a gente tem aqui é... Esse é o Georgia, né? Georgia. Esse é o madeira de demolição. Ele representa não só o visual, mas o aspecto, a textura da madeira. É um lançamento recente de vocês? Isso. Essa é uma nova linha. É o laminado texturizado. Que ele dá exatamente essa expressão de madeira real, né? Porque hoje não podemos mais usar madeira maciça. É lei. Não é só lei, mas eu acho que todo mundo iria fazer isso, né? Cuidar um pouquinho mais do nosso planeta, né? Da natureza, certo? Isso. Esse acabamento tem vidro, né? Plaqueado ficou por conta dessas duas aqui. E lado de cima? É vidro também, né? Ali também é um vidro serigrafado. Isso. Ele tem esse mesmo acabamento desse daqui. Só que nós decidimos na cor escura, no preto, para combinar com o tema, né? Que o tema é preto e branco, não foi isso? Preto, fende, branco, bege, manter esses tons, né? Isso. Aqui nessas lâminas ficaram na cor fende que você escolheu, que é o tema de alguns tecidos também existentes. E acho que atende a tudo, né? Você tem o espaço no computador, você tem o espaço para receber as pessoas, tanto numa reunião rápida frente à mesa e se você quiser estender, fazer uma coisa mais à vontade, tem o espaço ali também para estar assistindo o vídeo, porque é um espaço dentro de uma TV. Você pode sim conhecer o que a Niu pode te oferecer. Sofisticação, praticidade, beleza. E bem-estar. E o que é melhor, viu, gente? O preço é maravilhoso. Super bacana, super bacana, vale a pena conferir. E a Sula acende embaixo, não é isso? Sula e Niu, né? Essa nova parceria. Exatamente. A ideia do projeto da sala de um presidente foi idealizar um espaço moderno, mas sem perder a sua finalidade. E só conseguimos atingir o resultado com a parceria da loja Niu Móveis Nova Cozinha. Deixar o espaço mais aconchegante e bem decorado não tem regras. Basta saber combinar as cores, quadros e objetos para compor o ambiente. Deixar o espaço mais aconchegante e bem decorado não tem regras.